E meditando na palavra, eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos capítulo 8, Atos 8. Tem tudo a ver com ele, amém? Atos capítulo 8, versículo 26, vamos ler. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, desponte e vai para o lado do sul. E este se achava no deserto, ele se levantou e foi. E eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu território, que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo o Filipe, correndo o Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo, como poderei entender, como poderei entender, se alguém não me explica, amém? O som está alto, está bom? Está alto? Não, lá atrás está bem? Está tudo certinho? Amém. Vamos orar. Pai, nós louvamos o Teu santo nome, Senhor. Te agradecemos pela Tua Palavra, Tua Palavra é viva, Tua Palavra é verdadeira, Tua Palavra é poderosa. E nós nos humilhamos, Deus, nesta hora, nos humilhamos, Deus, nesta hora, para receber de Ti a Palavra verdadeira. Mais do que a história, Senhor, nós queremos ouvir a Tua Palavra. Mais do que o evento, nós queremos, Deus, a revelação do Teu Espírito Santo, a orientação do Teu Espírito Santo. Ó Deus, a mensagem por trás desta história, é o que nós queremos, Deus, meditar nesta manhã. Ó Deus, ser avivados nesta manhã, ser ministrados, Senhor, por esta Palavra. Por isso, Senhor, nos humilhamos, nos submetemos, como ouvintes, para receber a Tua verdade. E eu também, como instrumento, me coloco neste lugar. Isso eu faço em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Aleluia. Irmãos, este é um texto que me deixa emocionado. É um texto que me deixa comovido. Principalmente por aquilo que Deus já tem falado comigo nos últimos dias. Mas também é um texto que me deixa inquieto, pela maneira e pela forma como que Deus se preocupa com uma vida sequer. Ali estava um homem etíope. Ele já estava retornando para a sua casa, depois de ir adorar em Jerusalém. E não era uma pessoa qualquer. Não era apenas alguém que estava indo e alguém que estava retornando para o seu lar. Mas era um eunuco. Era um oficial de um reino. Era alguém de uma relevância. E que estava retornando de Jerusalém. Então não era alguém que não conhecia a Torá. Não era alguém que desconhecia a verdade de um Deus soberano, de um Deus poderoso. Mas alguém que tinha o conhecimento de quem era Deus. Mas mesmo conhecendo quem era Deus. Não tinha a revelação de quem era Jesus. E muito menos tinha a compreensão daquilo que lia. Ele estava retornando e sabe lá quantas vezes ou quantos anos ele não fez aquele mesmo trajeto. Ele não percorreu aquelas ruas. Deus não caminhou dentro de um hábito, dentro de um costume. Dentro de uma religiosidade. Uma religiosidade na busca genuína de encontrar a Deus. Mas chegou um devido tempo em que Deus. Olhando a sede e a fome do coração daquele homem. Levantou e tocou na vida de Filipe. O evangelista. Esse homem. Tocado pelo anjo do Senhor. Foi até a estrada que ficava entre Jerusalém e Gaza. Num ambiente desértico. Num ambiente onde não havia nada. Ali ele estava. Até que apareceu aquela carruagem. E no espírito. Ele entendeu. Segue essa carruagem. No meio da carruagem. Sem saber quem estava dentro. Ou o que estava fazendo. Ele ouviu. O eunuco. Ler o texto de Isaías. E ouvindo o eunuco ler. Ele pergunta. Ele pergunta. Você consegue compreender. Aquilo que você está lendo. Você consegue alcançar. A verdade do que você está lendo. Ele. Como que eu posso entender. Como que eu posso compreender. Se ninguém me explica. Algo que me chama muito a atenção. Nesse texto. É que nós vemos duas realidades. Dois contextos. O contexto de um homem. Temente a Deus. O contexto de um homem. Desejoso. De fazer a vontade de Deus. Desejoso de compreender as escrituras. E ao ler as escrituras. Não conseguir alcançar. A verdade. Que aquele texto. Estava pronunciando. E é tão curioso isso. Porque isso me faz lembrar. Talvez você. Consiga. Se aproximar disso. Ou tenha passado. Para uma experiência como essa. Eu estava em um grupo. Pequeno. Junto com a minha esposa. Junto com a irmã dela. Meu concunhado. Estávamos em campos. Dos Guatacazes. Ali. Junto a um dos grupos. Da primeira igreja batista. E conversando. E dialogando. Compartilhando. Da palavra de Deus. A respeito. Daquilo que foi ministrado. No culto. E havia uma jornalista. Presente. Jornalista. É a âncora. Do jornal. É. Local. Lá de. De campos. E ela conversando. E dialogando. Ela não conseguia compreender. Como que. José. Do Egito. Também era. Esposo de Maria. E pai de Jesus. E ali. Ela colocou. Essa indagação. Porque. Ela lia. Os textos. E não conseguia. Compreender. Se havia. Uma proximidade. Nos tempos. Se era alguém. Que. O que. Que. O que. Estava acontecendo. Ela não conseguia. Entender. O que. Que era. Aquilo. Os dois textos. Para ela. Parecia. Algo. Muito. Muito. Esquisito. Porque. Ela tanto lia um texto. Lia o outro. Mas não conseguia. Compreender o todo. E muito menos. As pessoas. Então. Naquele momento. Nós sentamos. E compartilhamos. Com ela. Explicando. Quem era. José. Do Egito. E por outro lado. Explicando. Quem era. José. Parte. Da linhagem. Real. Que por meio. Dele. Da geração. Santa. A linhagem. Divina. Que foi descrita ali. Em Mateus. Capítulo 1. Pelo qual. Viria Jesus Cristo. Então. O contexto. Não apenas. Veunuco. Não apenas. Daquela jornalista. Mas o contexto. De diversas pessoas. É o contexto. De pessoas. Que. Leem a palavra. Mas não consegue. Compreender. Aquilo que está lendo. Procuram. Ler texto. Após texto. E tem uma compreensão. Um tanto que rasa. Um tanto que equivocada. Alguns missionários. Compartilha. Compartilham conosco. Eu tive a oportunidade. De estar com dois missionários. Que eles compartilharam. A respeito. De. De compreensões. Equivocadas. De povos. Africanos. A respeito das escrituras. E como para eles. Era algo maravilhoso. Poder estar. Com essas pessoas. E ali. Poder explicar. Para cada uma delas. A verdade. Das escrituras sagradas. Para que elas entendam. A natureza do sacrifício. Porque o desafio. Para um. Para um povo. Tão. Cheio de sincretismo. Para um povo. Acostumado. A adorar. Inúmeras imagens. De deuses. Compreender o que é a trindade. Um povo. Acostumado. A oferecer sacrifício. Compreender o que é. No Velho Testamento. O sacrifício. E como. Jesus. Se tornou. O sacrifício. Perfeito. De forma. Que hoje. Não precisamos mais. Oferecer sacrifícios. Então. Para aquele contexto. O texto. Da palavra. Do Senhor. Parecia muito difícil. E eles faziam. Uma aplicação direta. A sua realidade local. E será que nós. Não fazemos isso hoje. Será que nós. Não contemporanezamos. Demais. Certas. Verdades. Bíblicas. Será que. Não trazemos. Para o nosso dia a dia. Para a nossa vida. Cotidiana. Certos. Contextos. Da palavra do Senhor. Cuja. A realidade cultural. Cuja realidade. Onde aquele povo viveu. Nada. Tem a ver. Com a nossa realidade. No. Ocidente. O contexto. Ocidente. No oriente. Com outra cultura. Com uma outra história. E não. Atualmente. Mas em uma outra época. Em cem anos. Você pode ter uma realidade. Dentro de um contexto social. Transformado. Imagina. Naqueles dias. Para os dias de hoje. Aquele eunuco. Lia. Mas não compreendia. Nós. Também corremos o risco. De ler a palavra do Senhor. E não. Compreender. Aquilo que o texto bíblico diz. Quantas pessoas. Nós. Conversamos. E dialogamos. E apesar de tudo aquilo. Que compreende. E entende. Ainda traz consigo. Uma herança católica. Ainda traz consigo. Uma herança. De um. De uma outra religião. Em que fez parte. Em que participou. De uma certa forma. Misturando. E encontrando. Alguma lógica. Nos textos bíblicos. Misturando. Com tudo aquilo. Que ela já conhece. Quando nós. Nos submetemos. A palavra do Senhor. E desejamos. Ouvir. A voz do Senhor. Nós precisamos. Também. Estar dispostos. A nos. Desvaziar. Das nossas. Verdades. Nos desvaziar. Das nossas. Convicções. Nos desumilhar. Perante a palavra. Do Senhor. Porque. Infelizmente. Nos nossos dias. Há muitos. Que procuram. Domesticar. A Deus. Tem uma visão. Bíblica. Como se compreendesse. Numa plenitude. Tudo aquilo. Que está escrito. Na palavra. Mas. Quem compreenderá. A mente. Do Senhor. Quem pode dizer. Que conhece. A Deus. Quem. Na sua plenitude. Pode alcançar. Pode alcançar. A grandeza. De Deus. E discernir. Na sua. Interesse. Aquilo. Quem Ele é. Nosso Deus. É grande demais. E nós. Precisamos. E nos submeter. E dizer. Deus. Eu quero abrir mão. Da minha verdade. Eu quero abrir mão. Das minhas convicções. Eu quero abrir mão. Da minha maneira. De enxergar. Eu quero. Que o Senhor. Se revele a mim. Como Tu és. Eu não quero. Que o Senhor. Se revele a mim. Da maneira. Como eu quero. Mas eu quero. Que o Senhor. Se revele a mim. Da maneira. Como o Senhor quiser. Eu não quero. Que o Senhor. Se revele a mim. Da forma. Ou da maneira. Que. Eu desejo. O que eu penso. Mas eu quero. Me sujeitar ao Senhor. E dizer. Deus. Seja feita a Tua vontade. Na minha vida. E o mais impressionante. É que o Senhor. Ele vem. Ele olha para você. Ele olha para mim. Olha para os desafios. Que nós já vivemos. Na nossa vida. Olha para os problemas. Que nós. Passamos. Olha para a nossa cultura. Olha. Para aquilo que vivemos. Para a igreja. As pessoas que caminham conosco. O pai que tivemos. A mãe que tivemos. Ou que temos. Os irmãos. E dentro desse contexto. Dentro da Tua casa. Com a linguagem que você compreende. Ele fala com você. Mas não é porque Deus. Na sua grandeza. Se comunica de uma forma tão pessoal e íntima. Conosco. Nós não podemos esquecer. Que Deus. Ele continua sendo. Tremendamente. Imensurável. Não podemos mensurar quem é Deus. Não podemos alcançar. A grandeza de quem Ele é. Eu só consigo compartilhar com os irmãos. As experiências que eu tenho vivido com Deus. Aqui estava Filipe. Um homem que. Foi tocado. E estava vivendo. Uma caminhada com Cristo. Foi discipulado. Entendendo. De tudo aquilo que Deus. Havia ministrado sobre ele. Agora ele estava. Disposto. A ouvir. A voz do Espírito Santo. A voz do anjo do Senhor. Que diz. Filipe. Levante-se. E vá. Filipe se levantou. E foi. Para o meio de um deserto. Imagina você. Submetido. A voz do Espírito Santo de Deus. Que diz. Meu filho. Levante-se. E vá. E você chega num lugar. Onde não há nada. Absolutamente nada. Há absolutamente nada. E ali fica. Debaixo de um sol. E agora Senhor. Para onde eu irei? O que farei? E nenhuma resposta. Eis que venha uma carruagem. Talvez já teria passado algumas. Mas eis que venha uma carruagem. E o Espírito do Santo do Senhor diz. Segue. Essa carruagem. Como discernir. Que aquela voz. Que falou exatamente naquele momento. Que ministrou exatamente naquele instante. É. A voz de Deus. Como não confundir no nosso íntimo. Que a inclinação de fazer isso. Ou de fazer aquilo. Não vem das nossas inquietações. Não vem do nosso emocional abalado. Não vem das nossas frustrações. Não vem de um desejo pessoal. Mas que vem propriamente do Espírito Santo de Deus. Como compreender e fazer uma divisão real. De que aquela voz que fala. Não é a minha voz. Mas aquela voz que fala. É a voz do Espírito Santo de Deus. Como não ser enganado. Como não ser enganado no meio do caminho. E dizendo. Como eu sou arrogante. Em achar que conheço alguma coisa. Em dizer. Deus. Como eu sou prepotente. Em achar. Que eu posso. E que eu tenho domínio da minha própria vida. Deus. Fala comigo. Através da tua palavra. Fala comigo. Através da tua palavra. Irmãos. A palavra de Deus. Fala. Eu quero te dizer. Uma verdade. Uma verdade. Quando nos dedicamos. E nos humilhamos. Para ouvir. E para compreender as escrituras. E fazemos isso. Como o Etíopo fez. O Etíopo. Estava sedento da palavra. Mas não havia. Quem ministrar seu coração. Deus. Enviou a solução. A provisão. Para aquele Etíopo. E aquele Etíopo. Humildemente. Sem ao menos saber. Quem era aquele homem. Que entrava na sua carruagem. Ele. Parte da realeza. Alguém que era um oficial. Se humilhou. Para ouvir. E para receber. A palavra de Filipe. Nós precisamos. Da mesma forma. Nos humilhar. Nos humilhar. Está pronto. Para ouvir. A palavra do Senhor. Seja dentro do culto. Aonde. Infelizmente. Alguns irmãos. Ao ouvir. A mensagem. Que é ministrada. Dentro de si. Começa uma briga interna. Uma briga. Uma confusão interna. A respeito. Daquilo que está sendo dito. A respeito. A respeito de quem está dizendo. A respeito de como. Está sendo exposto. A palavra do Senhor. E o mais importante. Ele perde. Que é ouvir. A voz. De Deus. De estar no grupo de vida. Ou de estar. No curso de vida cristã. Se humilhando. Para ouvir. E dizer. Deus. Eu quero te ouvir. Nesse lugar. Deus. Ministra o meu coração. Nesse lugar. Senhor. Eu não vim aqui. A toa. Eu vim. Porque o Senhor. Está aqui. Ele está na sala de aula. Com o coração sedento. E falar. Pai. Eis-me aqui. Nesse lugar. Eu quero te ouvir. Porque eu não quero ser guiado. Pelo meu próprio entendimento. Mas eu quero ser guiado. Pelo teu Espírito Santo. Podemos pegar a palavra do Senhor. E achar que já sabemos de tudo. E que não precisamos. De absolutamente ninguém. Que me instrua. E que me oriente. A respeito das verdades bíblicas. E o fim será derradeiro. O fechamento. O desfecho. Dessa história. Será um desfecho. Trágico. Porque isso fere o princípio. O princípio da coletividade. O princípio da unidade. O princípio da congregação. E não se pode ler. Tanto o Velho. Como o Novo Testamento. Não se pode ler. Sem compreender. Que todos. Somos um. E um. Somos todos. E que há uma coletividade. E que há uma necessidade. De caminharmos uns com os outros. De receber a palavra do Senhor. Felipe recebeu essa palavra. Foi instruído na palavra. Foi orientado na palavra. Foi formado e forjado. No caráter do Espírito Santo. No caráter de Cristo. Desculpa. E no devido tempo. Ele estava pronto. Não mais. Duvidando. Mas na plena certeza. De que deveria sair. De Jerusalém. E ir ao sul. Sentido Gaza. Naquela estrada. O que traz uma convicção. Como essa. Se não a palavra. O que traz a certeza. De ouvir a voz do Senhor. Se não a submissão. Em oração. As escrituras do Senhor. A estar dentro da casa de Deus. A estar. Aos pés. Assim como Paulo esteve. Aos pés de Gamaliel. Para receber e ser instruído. Pelas verdades bíblicas. A andar. Como Felipe andou com Paulo. Para ser orientado pela palavra do Senhor. Eu lembro que. Esse mês que passamos agora. Nós. Compartilhamos. Estava eu. Passou a Dilson. Teresinha. Isabel. Salim. Inajocum. Leilane. João. Gabriel. E estávamos conversando. Na casa do pastor. A Dilson. Sobre a forma. E a maneira. Como o Espírito Santo. Conduzia. Toda. Aquele grupo de jovens. Conduzia para ministrar. E para pregar. A palavra de Deus. Quando eu estava meditando. Nesse texto. O Espírito Santo. Me fez lembrar. Esqueci até o nome da criança. Dez anos. Doze anos. Gabriel. Oi. Doze anos. Em que orando com o grupo. O Espírito Santo. Começou a mover toda a equipe. E ela teve uma experiência. Em especial. Porque eles não tinham uma estratégia. Para evangelizar. Mas eles oravam ao Senhor. Antes de sair. E o que o Espírito Santo. Falou com aquela. Com aquela. Pré-adolescente. Que eu esqueci o nome dela. Larissa. Que o Espírito Santo. Falou com a Larissa. Olha. Existe um homem. Que você vai encontrar. Que a camisa é assim. Que a calça é assim. Ele vai estar desse jeito. E você vai chegar até ele. E você vai falar isso. Uh. Uau. Então ela já saiu. Procurando ele. Ela não saiu daqui. Procurando. Eu vou evangelizar. Vou falar com todo mundo. Eu vou falar com ele. Porque é com ele que Deus. Falou para eu falar. E ao encontrar aquele homem. Ela não se conteve. Porque já começou a chorar. Porque para ela. Viver essa experiência. Já era algo maravilhoso. Só de encontrar o homem. E quando se aproximou daquele homem. Começou a dizer tudo aquilo que Deus. Havia falado ao coraçãozinho dela. Aquele homem não citou uma palavra. Mas começou. A ser lavado em lágrimas. Um homem. Mais velho do que eu. Ouvindo uma criança de 12 anos. Mas se humilhou. Para receber a palavra de Deus. Amém. Amém. Experiências que Deus me leva. E que Deus te leva. A viver. Momentos que Deus nos toca de uma forma que não se pode explicar. Que Deus te usa. Com palavra. Eu recebi certa ocasião na minha vida. Que eu estava em oração. Acordava de madrugada. Madrugada após a outra. E havia uma amiga. Da nossa família. Pátio. Mora em São Paulo. Escreveu uma carta para mim. De três páginas e meias. E ali ela contava. Exatamente o assunto. Que eu estava orando ao Senhor. E a resposta que Deus havia. Para me dar. Deus usou a Patrícia. Lá de São Paulo. Para falar comigo. Quantas vezes. Deus tem operado dessa forma no meio da igreja. E quantas pessoas. Equivocadamente. Tem ouvido aquilo que não era para ouvir. Tem entendido aquilo que não é para entender. E tem feito aquilo que não é para fazer. Para caminhar no sobrenatural. Nós precisamos cumprir os princípios da palavra de Deus. Para caminhar em uma nova dimensão com o Senhor. Para receber a palavra profética. Que vem da parte do Senhor. Existe um fundamento. Que não faz com que você fique voando para lá e para cá. Que não faz com que você entenda. E eu. Eu estou falando. De algo. Que eu. Num contexto da igreja. Eu. Vi. Pessoas. Acreditando. Em secretismos católicos. Dentro da igreja. Pessoas defendendo ideias. Que nada tem a ver. Com a palavra do Senhor Jesus. Mas isso eu falo com muito amor. Com muito amor. Porque o meu desejo. Porque o meu desejo. É que todos nós. Venhamos a crescer. No entendimento. E na graça do Senhor Jesus. Que todos nós. Alcançamos a unidade na fé. Essa unidade não é encontrada. Se nós não alcançarmos também. Uma unidade de entendimento. Porque assim como disse. Há 15 dias atrás. Primeiro vem a palavra. Depois alcança-se o entendimento. E depois. Esse entendimento. Se transforma. Em sentimento. Então conseguimos. Sentir. A mesma coisa no Senhor. Conseguimos ser apaixonados. Pelas mesmas coisas. Em Cristo Jesus. Conseguimos olhar na mesma direção. E crescer certo. Como esta. É a orientação do Espírito Santo de Deus. Na continuação. Da leitura. Vamos ler. Atos. Capítulo 8. Versículo 31. B. Que diz. E convidou o Filipe. A subir. E a se assentar. A ele. E juntar-se a ele. Ora. A passagem da escritura. Que estava lendo. Era esta. Foi levado como ovelha. Ao matadouro. E como cordeiro mudo. Perante o seu tosquiador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação. Lhe negaram justiça. Quem lhe poderá. Descrever. A geração. Porque da terra. A sua vida. É tirada. Então. Eu nunca o disse. A Filipe. Peço-te. Que me expliques. A quem se refere o profeta. Fala de si mesmo. Ou de algum outro. Então. Filipe. Explicou. E começando. Por esta passagem. Da escritura. Anunciou-lhe. A Jesus. Seguindo eles. Caminho a fora. Chegando. A certo lugar. Onde. Havia água. Disse. O eunuco. Eis aqui água. Que impede. Que seja eu batizado. Filipe respondeu. É lícito. Se cresce. De todo o coração. E respondendo. Ele disse. Creio. Que Jesus Cristo. É. O filho. De Deus. Então. Mandou parar o carro. Ambos desceram. A água. E Filipe. Batizou. O eunuco. Quando saíram da água. O espírito do Senhor. Arrebatou. A Filipe. Não. O vendo. Mais. O eunuco. E este foi. Seguindo. O seu caminho. Cheio. De júbilo. Mas. Filipe. Veio. A achar-se. Em. Azoto. E passando além. Evangelizava. Todas as cidades. Até. Chegar. A cesareia. Amém. Ora. Não é curioso. Que o mesmo livro. Que o príncipe. Que o oficial etíope. Estava lendo. Um texto. Um livro do Velho Testamento. Era o mesmo livro que Jesus. Estava lendo também na sinagoga. Enquanto o etíope lia. O texto. Diz aí em 53. Jesus leu. O texto de 61. O príncipe etíope. Lia e não compreendia. Aquilo que estava lendo. E por isso. Filipe estava ali. Instruindo ele. E revelando as verdades. Jesus. Leu o texto. Diz aí. As capítulos 61. E já compreendendo. Trouxe uma revelação. Que alguns. E alguns ali. Se maravilharam. Com aquela revelação. Enquanto o outro. Se escandalizaram. Com tudo aquilo que Jesus. Estava dizendo. Entendo irmãos. Que na nossa caminhada com Cristo. Nós precisamos. Uns. Dos outros. Para sermos. Edificados. Na palavra. E em Cristo Jesus. Da mesma forma. Que o etíope. Precisou de Filipe. Para compreender. O que é Cristo. Quem era Cristo. E para ser batizado. Cornélio. Também um homem piedoso. E de fé. Da mesma forma. O Espírito Santo. Moveu. O apóstolo. Pedro. Para que saísse. De onde estava. E fosse. Na direção da família. Do Cornélio. E ali. Pudesse. Poder ministrar a palavra. E todos. Também ser batizados. Talvez você. Chegou aqui. Há pouco tempo. E está caminhando. Na igreja. E está sedento. Por conhecer mais. Do Senhor Jesus. E eu quero te dizer. Que nessa igreja. Existem Filipes. Existem Pedros. Existem Pedros. Existem filhos e filhas. Do Senhor Jesus. E nós estamos aqui. Para te levar. Ao conhecimento. De quem Jesus é. A partir daquilo. Que Ele tem se revelado. A nós. E é muito bom. Também saber. Que existem homens e mulheres. Que da mesma forma. Como a Larissa. De 12 anos. Ao ir na direção. Daquele homem. Foi tocada. Pelo Espírito Santo. Essa experiência. Foi marcante. Para Felipe. Foi marcante. Para Pedro. Essa experiência. Também é marcante. Para você. Meu irmão. Essa experiência. Te leva a um novo nível. De intimidade. Te leva a um novo nível. De comunhão. Te leva a um novo nível. De compromisso. Te leva a um novo nível. De entrega. Te coloca. Numa nova dimensão. Em que você coloca tudo. Por amor ao reino. Tudo. Por amor ao reino do Senhor. Em que você. Não está mais preso. Naquilo que você quer. Da forma. Como você quer. Deus. Não está mais se acomodando. A você. Mas você está dizendo. Deus. Para onde que eu vou? Para onde eu irei? Faz-me entender. As suas escrituras. Faz-me compartilhar. As suas verdades. Porque o trabalho. De conversão. Não é nosso. O trabalho. De conversão. É do Espírito Santo. O nosso trabalho. É compartilhar. As verdades. Do Senhor Jesus. É como aquele. Que sai a semear. Mas quem dá o crescimento. Quem dá o crescimento. É o Senhor. Que dá o crescimento. Uma característica. Que nós precisamos ter. A característica. De um homem. De uma mulher. Humilde. Que não olha para o Senhor. E diz. E quer domesticar. A Deus. Mas que olha para o Senhor. E diz. Como o Senhor é grande. Quem conhecerá o Senhor. Quem conhecerá o Senhor. Quem conhecerá as tuas verdades. Que não olha para a palavra. E diz. Ah. Eu já conheço o livro de Lucas. Eu já li o livro todo. Eu conheço o livro de Gênesis. Conheço. Completamente. Todas as histórias. Eu já li a Bíblia toda. O que nós procuramos. Não é a história. O que nós procuramos. É a palavra de Deus. E quando procuramos a palavra de Deus. É o alimento que nós precisamos todos os dias. Na nossa vida. Todos os dias. Na nossa vida. Todos os dias. Na nossa vida. Filipe. Estava em Jerusalém. Foi ao sul. Sentido Gaza. Porque ali já era a fronteira com o Egito. E ele foi. Com os próprios pés. O texto não disse. Ele estava a cavalo. Não disse. Ele pegou carona. Ele foi. Isso mais. Isso significa. Mais de 250 quilômetros. De distância. Em algum momento. Naquele trecho. Ele parou. Porque o Espírito Santo. Falou para ele parar. Depois. O Espírito Santo. Transladou ele. Para uma cidade. Próxima de Tel Aviv. E ele foi. Evangelizando. Até Cesareia. O que significa. Mais de 60 quilômetros. Caminhando. E evangelizando. E pregando. A palavra do Senhor. Que fogo é esse? Que combustível é esse? Que não te deixa parar. Que não faz você cessar. Que fez com que Felipe. Fizesse algo tão incrível. E maravilhoso. Esse fogo. Esse fogo. É o fogo do Espírito Santo de Deus. É uma convicção. Que ninguém pode tirar de você. É uma certeza. Da obra. Que você faz parte. Do ministério. Que você faz parte. Da redenção. Dessa cidade de São Gonçalo. Da redenção. Da sua família. Que fogo é esse? Que não te deixa parar. Que não te deixa desistir. Que te leva a fazer coisas. Que nem sempre são compreendidas. Eu quero que você. Nessa hora. Curva sua cabeça. Fala o Senhor Jesus. Nessa hora. Eu não sei irmãos. Mas eu. Já me vi. Errando muito. Interpretando a palavra. Entendendo. Aquilo que Deus falou. E na verdade não falou. Entendendo aquilo que Deus. Me disse para fazer. E na verdade. Deus não disse. Coisa nenhuma. Eu já passei por isso. Quantas vezes eu passei. O Espírito Santo. Ele nos ensina. Em todas as coisas. Somos sacerdotes. Somos profetas. Nós precisamos ser formados. Numa base. Sólida. Numa base sólida. Precisamos uns dos outros. Para que a edificação da fé. Possa ser. Completada. Em nós. Ouvi o meu Senhor. Atena voz. Coração queimou, ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou Eu não vou parar, mas darei a vida aos teus pés Eu não vou parar, mas darei a vida aos teus pés Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou Eu não vou parar, mas darei a vida aos teus pés Eu não vou parar, mas darei a vida aos teus pés Eu não vou parar, mas darei a vida aos teus pés Eu não vou parar, mas darei a vida aos teus pés Eu não vou parar, mas darei a vida aos teus pés Ó Deus, nós queremos, Senhor Nós queremos nos humilhar perante Ti Queremos humilhar, Senhor, perante a Tua Palavra Queremos, Senhor, nos humilhar perante nossos irmãos Queremos nos sujeitar, Deus, para ouvir a Ti Para ser forjado, forjado corretamente Numa visão bíblica Numa visão correta Numa visão centrada Numa visão cristocêntrica, Deus Ó Deus, nós não queremos levar, Deus Ser levados, Pai Pelo nosso próprio entendimento Não queremos ter uma ideia de quem Tu és Não queremos adorar uma imagem de quem Tu és Mas nós queremos adorar a Ti, Deus Não queremos, Senhor, construir, Pai Um caminho segundo o nosso próprio entendimento Mas nós queremos nos submeter a Tua Palavra E dizer, Deus, diga-nos Diga-nos, Senhor, para onde ir Diga-nos, Senhor, o que fazer Diga-nos, Senhor, porque eu quero me esvaziar Me esvaziar Me esvaziar completamente 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 Para receber e tirar Receber de Ti e tirar de mim o que não é de Ti, Senhor Ó Deus, sonda-nos, sonda-nos Sonda-nos, Deus, essa manhã Sonda-nos, Deus, essa manhã E vê, Senhor Vê, Senhor Vê, Senhor Se há algum caminho mau em nós Se há algum caminho mau em nós Nós queremos, Deus Nós queremos, Deus Viver toda a vida Em abundância que o Senhor tem para nós Queremos viver toda a vida em abundância Não queremos perecer por falta de entendimento Nós queremos crescer Na graça E no entendimento de quem Tu és Te amamos, te amamos E te agradecemos, Pai, por essa manhã Te agradecemos, Pai, por essa palavra Te agradecemos, Pai Por tudo aquilo Que o Senhor está fazendo E ainda fará no nosso meio Por isso eu te peço, Deus Que nos abençoe Que toca-nos Toca-nos Com a Tua verdade Nos humilhando E nos levando A uma vida em comunidade É isso que eu te peço E te agradeço, Deus Dá-nos, Deus Um domingo abençoado em Ti Uma semana cheia da Tua graça Em nome do Senhor Jesus Que Deus te abençoe Rica e abundante Deus te abençoe Aleluia Deixa que eu não quer Eu não vejo E aí